Sábado 17 de março de 2018 Mangue-espada Mangue-espada num balde de máquina Mangatome Meu pé de graviola Mais os três mamueiros O Eba Tailandê Beleza, gigante Que ainda não produziu Mas está perto Minha de seriguela Já segundo ano que produz Minhas canas Pé de pinha, pequeno Meu embucajá Está com três metros ainda Não produziu Jabuticabra híbrida Produz o ano inteiro Ontem minha mãe chupou Umas dez bolinhas Umas dez frutinhas que tinha Meu pezinho de goiaba roxa Um goiaba de sacada A laranja baía Manga carlatinha Condesa Essa é minha manga Palmer Está com mais uns três metros de altura Segundo ano que eu plantei Esse ano eu espero Muita fruta nela Aí Por favor Obrigado. Obrigado. O ano inteiro. Está dando nova florzinha aqui. Minha laranja baía. Eu tirei duas essa semana. Também. Está florindo. Florzinha da laranja baía. Meu pé de maracujá. Criando uma nova carga. A minha espocã. Enxertado também. Ainda tem duas frutas aqui. Minha goiaba branca. Minha goiaba vermelha. A vermelha. E a branca. A roxa. E a tailandesa lá embaixo. As quatro espécies de goiaba. Minha pitanga. A flor do meu maracujá. Que lindo. Mais um pé de mamão. Próximo a parreira de maracujá. Está bem? Já tirei muitos frutos daqui. Pé de acerol. Meu pé de caju. Essa é uma graviola. Ao porquia. Que um amigo me deu. Meu pé de figo. Minha parreira de uva. Minha parreira de uva. Uva preta. Três por. Pequena ainda. Minha parreira de uva. Itália. Do irmão Aldonel. Que Deus o tenha. Mas já me deu. Vários cachos ano passado. E esse ano. A expectativa é bem maior. Tirando os brotos. Para ela. Brotar só em agosto. Minha uva. Isabel rosada. Também. Com dois cipó. Muito bonito. Um aqui. E o outro. Aqui. A minha Itália. Verde. Tem três cipó grosso. Os meus primeiros pés. De acerola. Também nunca produziu. Nem esse.